E aí pessoal, sou Bruno Pascual e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos jogar Bonanza Bros, recomendado por LucasSD ainda na época de canal do gráfico. Então, passam suas sugestões aí que em algum momento eu vou trazer, tá? Nenhuma sugestão é ignorada. Às vezes eu não trago porque eu não tenho um emulador que funciona, eu não tenho um console, não tenho um jogo, mas em algum momento a gente traz. E eu vou estar rodando aqui no Sega Genesis Classics, que temos vídeo aqui no canal, e também vou estar usando aquele controlinho da HP Duke, também temos vídeo de unboxing e de review aqui no canal. Tudo isso, link na descrição e no card aí rolando em algum lugar. Então vamos lá, eu vou escolher aqui o Bonanza Bros. Eu confesso que eu joguei um pouquinho, tá? Porque eu tentei gravar e eu fui mal pra caramba na gameplay, mas eu acho que agora eu aprendi como funciona o game e vamos lá. Então, pelo que eu entendi aqui, você é um bandido, você pode jogar em até dois players e a gente vai fazer um assalto. Esse jogo tem muito cara de arcade. Eu li em algum lugar que ele era um game de arcade e que ele foi portado posteriormente. Então você pode ver, ó, eu posso pular e eu posso atirar. E esses são policiais que estão tentando me impedir. Então, eu sou um meliante. A verdade é essa. Eu tenho como acertar os meus amiguinhos aqui, os policiais. Não são meus amigos, né? São minhas vítimas. Posso abrir a porta, vir, pegar. Outra coisa é que quando você já jogou, você começa a saber onde que estão... Onde são as piores partes, tá? Então, por onde é mais fácil você passar e tudo mais. E aí, rapaz? Ele tava apitando. Apitando, isso é novo pra mim. Vamos tentar ir bem rápido. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ele vai fazer. Pula, pula! Achei que eu ia ser pego. Corre! Ah, eu não consegui pular aqui. Eu tô com quase todos os tesouros. Ainda bem que eu ainda tenho vidas, né? Então vai. Vai rápido. Ai, caramba. Ele me bateu. Durico, o último tesouro tá ali. Tá, então agora... Agora eu tenho que correr. Beleza. Consegui pegar todo o dinheiro. Agora aquela aflição. Corre! Escapei? Escapei com todo o dinheiro. Ou seja, eu sou um ladrãozinho. Um mão leve. Fiz o meu primeiro crime. Cara, da segunda vez é mais fácil mesmo depois que você conhece o cenário. Eu tenho que encontrar agora esses outros tesouros. São sempre cinco tesouros? É isso? E eu tenho que pegar e tomar cuidado com a polícia. Eu não posso deixar eles me pegarem. Ih, eu fiz barulho! Oh, meu Deus. Eu desci bem na hora do tiro. Eu acho que ele vai pedir pra eu usar um continue. É, deu game over a minha missão. Eu tenho que usar o meu continue. Sim, vamos continuar que eu quero pegar esse... Ah, é por isso que eu caí, ó. Eu tenho que tentar. Ih, rapaz. Vamos tentar ir por cima. Ah, não, não. Vamos por cima, não. Vamos por cima, não. Tem gente ali? É, por aqui eu não posso ir? Ah, eu não sabia. Eu posso... Eu posso bater no cara quando eu mudo pra faixa dele. Isso é uma novidade boa pra mim. Eu não sabia que eu tinha essa opção. Não, mas aqui já é saída. Não é pra cá que eu tenho que ir. Eu tenho que pegar tesouros. Ah, assim como eu bato nele, ele me bate também. Esse aqui é meu. Tá, vamos ver. Peguei mais um tesourinho. Deve ter alguma coisa lá embaixo. Eu vou ter que descer de novo, de qualquer jeito, velho. Será que eu consigo pular em cima disso? Ah, eu conseguia pular em cima. Olha que vacilo. Então, vamos lá. Eu tô chegando. É, tô com quase todos os tesouros, meu pai. Vai, corre, 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 corre. Pega, 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 pega. E agora, pra sair? Eu tenho que voltar tudo? Cara, agora vai ser difícil. Esse jogo não é fácil. Então, vai, corre, 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 corre. Ah, eu não acredito que eu tomei o tiro. Era a minha última vida e eu tava saindo com dinheiro. Eu acho que eu devo ter outro... Eu tenho bem cara de arcade mesmo. Ele deve ter sido portado. Se não me engano, eu li que esse jogo é dos anos 90. Sei lá, 1990. Bom, que é dos anos 90, é, né? Eu não sabia ao certo quando. Cadê a saída? A saída tá pra cá. Não, a saída não tá pra cá, não. Vai, 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 vai. Ai, me pegou de novo. Como que eu vou passar por esse cara? Última vida. Já volta atirando. Vai, corre, 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 corre. Vai dar tempo. Ele tava de costa mesmo. Ai, escapei. Ai, desse jeito que você escapa. Cara, o bom é que você tem... O bom não, né? O difícil é que você tem que ir se adaptando com cada fase. Você tem que jogar mesmo pra conhecer cada fase. Pra ver como que você vai executar o seu plano. E... E roubar o lugar. Mas eu achei um joguinho bem interessante. Inclusive, se você já jogou. Se você conseguiu passar, zerar esse game. Coloca logo abaixo aí nos comentários que eu quero saber. Mas eu acho que eu vou... Vou tentar só mais essa vida que eu tenho aqui. Senão o vídeo vai se estender demais. Ó, tem um tesouro aqui. Ai. É, tomei uma cacetada na barriga. Esses caras de tropa de choque, eles são bem melhores. Mas é isso aí, pessoal. Deu pra gente conhecer um pouco de Bonanza Bros. Esse game aí da SEGA. Que eu confesso que eu achei bem interessante. Tinha um preconceito com o gráfico dele. Mas achei ele bem divertidinho até, viu? Coloquem logo abaixo aí o que vocês acharam. Se você gostou, senta aqui e like. Compartilha. Se inscreve caso não seja ainda inscrito. E assim como o Lucas, se você tiver novas sugestões de games que gostaria de ver aqui no canal. Coloque logo abaixo. É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço pra todos vocês. E falou. E a polícia me pegou de novo. Err. E aí E aí E aí E aí